GAMEPLAYERJ Fala aí galera, mais... Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal GAMEPLAYERJ Quem fala com vocês é o Igor Galera, se você não me conhece, dá uma olhada aqui na descrição Meu canal tá lá, beleza A gente faz um monte de coisa lá, tem GTA, Mortal Kombat Street Fighter, tem Daily Vlog Tem uma porra de coisa, dá uma olhada lá Tenho certeza que vocês vão se amarrar Galera, é o seguinte Eu tô aqui no GTA V do PC Com o diabo ruim Olha o diabo ruim Vocês conhecem? Pois é Tamo aqui de capeta ruim Galera, se liga só Nesse bagulho que eu vou dar spawn aqui Agora, é um veículo Olha isso galera É aquele carro Do Coringa pra quem jogou o Arkham Knight Beleza? Quando o Coringa meio que se transforma Na verdade quando o Batman meio que se transforma no Coringa É isso aqui Olha isso É o carretão do Coringa moleque Olha aí Infelizmente ele ainda não da tiro Caralho Morri? Caralho, morri de que? Loucura Vamos dar respawn aqui Bem galera Já tô aqui com o diabo ruim de novo Não sei quem tem... Não entendi o que aconteceu Mas eu vou ficar imortal aqui logo Olha aí Porra, tava... Putz Tava desabilitado cara Dislike Bom, beleza Vamos dar spawn aqui no bagulho de novo Galera, esse veículo aqui O carro do Coringa O batimóvel do Coringa por assim dizer Caralho, primeira pessoa estranheza Olha lá Ele tá... Ele é uma skin Do... Do tanque Tanque de guerra, beleza? Do Rhino Olha ele aí Pô, mas tá maneiro pra caraca cara Olha aí Eu achei que ficou irado Ele ainda não é Ele não anda voadão Ele não tem aquele afterburner embrasado Que tem no... No jogo do Batman Mas aí ó Ele é atropelante ó Violentíssimo galera Eu achei que ficou muito... Irado isso aqui ó Ficou muito maneiro Olha aí Daqui a pouco eu vou descer pra gente dar uma olhada nos detalhes Mas vamos só criar mais um pouquinho de caos aqui na cidade Eita Errou Rodou hein, rodou hein Rodou e fudeu hein Vala Calma aí, calma aí, calma aí Não Vou atropelar ó Caralho É moleque Infelizmente não dá pra atirar com ele E isso cara Aí ele é vale e foda-se Olha lá Estoura tudo ó Ih, tô... Tô fumando E ela tá fumando o carro do Coringa velho Olha lá Pegando fogo ali nas rodas Ó Maneiríssimo hein galera Aaaaaaaaaaah Já era meu carro moleque, deixa eu sair daqui ó Mas o fogo é tranquilo aqui, o fogo é a casa do diabo ruim mesmo, não tem problema Tá Qual foi PM, tá de Brincation? Toma, vai Pode pô Vocês. Toma. Toma também. Foda-se. Meu otário. Mete pé. Cadê? Olha lá. Tá doidão de pó, cara? Vai tomar disso aqui. Ah, errou! Filha da puta ali. Toma, agora não tem como não. Filha da puta me dibrou! Foda-se. Vamos chamar aqui o tanking de novo. Cadê? Chamou. Só que eu quero sair dele aqui pra mostrar pra vocês como é o modelo. Porra, esses PMC são chatos pra caralho. Vou te contar, hein. Na moral, sai daqui, cara. Porra, que loucura. Cara, chato. Cadê? Pronto, vai embora. Valeu. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Tá, olha só. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa também. Pra gente poder ver, beleza? Olha aí. Muito maneiro, cara. Maneiríssimo. Eu vou colocar de noite já já pra ver se ele tem luz também. Que nem tem no... Que nem tem lá no jogo, no Arkham Knight. Mas olha só como tá isso, moleque. Tá muito pica. Porra, tá maneiríssimo, cara. Olha aí. Afterburner aqui. Só precisava dar um tiro. Ia ser maneiro se desse o tiro. Qual foi o PMC? Vai. Maneiro, né? Olha aqui por cima. Caralho. Subiu. Olha por ali. É, ele desce, né? Caralho. Aí. Caralho, diabo. Filha da puta. Sobe aí, vai. Olha ali. Maneiro, né? Os caras tão morrendo cozidos ali, cara. Vocês são burros? Vocês tão de brincadeira? Porra. Olha aí o carro. Vamos ver de noite pra ver se acende alguma luz. Deixa eu sair daqui que aqui tá mó zona. Calma aí. Deixa eu botar a noite aqui, ó. Cadê? Vai lá, vamo lá. Vai, 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 vai. Tá. Vai da frente. Caralho, estoura na porra toda. Ai, porra, da minha frente. Caralho. Tudo bem então, vai. Vou pro outro lado. É, não. Não tem nenhuma luz, não. Ô, tem. Calma aí. Maneiro, né? Bonitão, cara. Fala sério. Olha aí. Muito pica, mané. Não é exatamente um troço muito rápido. Mas é maneirão, cara. Pode passar por aqui? Poda-se, olha lá. Me jogam lá embaixo ainda de bandido que eu sou. Tá, volta, volta com a câmera normal. Cara, eu me fodi. Caí num lugar meio burro. Foi. Mulher, consegui aqui sair. Puta que pariu. Dá pra passar aqui? Acho que é pedir demais, né? Mas dá pra passar ali. Tranquilão. Caralho. Foi pro caralho meu carro. Que pro! Bom, tudo bem. A gente já viu que não tem lâmpada, infelizmente. Né? Mas porra, tá maneiríssimo esse modelo, galera. Beleza? Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Dá o like e adicione os favoritos, beleza? Não esquece também de dar uma olhada aqui na descrição. E tem, como eu falei pra vocês, o meu canal. O canal dos outros piratas. E as redes sociais aqui do Gameplay RJ. Falou? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.